Tudo bem, galera? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou falar sobre um livro, um livro muito ruim, que eu li quando eu estava começando a jogar xadrez. Quando eu estava começando a jogar xadrez, a minha mãe foi lá na livraria e naquela época os livros de xadrez eram bem baratos. Hoje em dia os livros de xadrez estão mais salgadinhos os preços, mas naquela época os livros de xadrez eram bem baratos. E minha mãe comprou quatro livros para mim e um deles é muito ruim e traumatizou a certo ponto. Eu vou falar para vocês sobre essa história, mas antes da gente continuar, se inscreve no canal e já deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Vamos lá então. O livro que eu estou falando é de um autor que tem uma pancada de livros de xadrez. Em geral, autor que escreve muito, muito livro mesmo, normalmente a maioria dos livros não são bons. Porque é sinal que o cara está escrevendo livro ali a rodo, né? Vamos lá então. O livro de xadrez é esse aqui, tá? Esse livro é horroroso e vou falar para vocês sobre isso. Bom, lógico que naquela época eu não tinha lido a quantidade de livros que eu li hoje, né? Eu não tinha parâmetros para comparação, né? E eu lá ganhei quatro livros de xadrez. Eu ganhei outros três livros que me ajudaram muito ali para iniciante. Mas hoje o assunto é desse livro aí, Manual Completo de Aberturas de Xadrez, Fred Heinfeld. Eu aprendi a jogar xadrez com sete anos, então eu não sabia outros idiomas e tal para poder ler livros melhores, né? Em geral, os melhores livros você só encontra em espanhol, inglês ou russo, né? Então, era o que tinha ali, tinha alguns livros à disposição. Minha mãe lá comprou esse livrinho para mim. Eu, de certa forma, tenho nostalgia dessa época. Quando eu bato o olho nesse livro, eu lembro da época e isso é muito legal. Mas, por outro lado, esse livro aí me fez muito mal, muito mal. Já vou falar sobre isso. Esse autor, o Fred Heinfeld, ele fez outro livro que era um desses quatro que eu ganhei, que era o Ataque contra Ataque no Xadrez, tá? Esse outro livro do Fred Heinfeld eu não acho tão ruim que nem esse. Esse sim aqui é muito ruim. É o que você deve evitar de comprar. Você vai estar desperdiçando seu dinheiro, tá? Então, você aí que está há mais tempo no canal, está vendo meus vídeos, você sabe o que é sinceridade, né? Então, eu não estou com birra no autor, tanto que o outro livro me ajudou desse autor. Eu ganhei junto esse e o amarelo e vermelhinho dele, que é o Ataque contra Ataque no Xadrez. Mas esse sim é péssimo, é péssimo. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o livro aqui. Vamos lá, dá uma olhada. Então, deixa eu centralizar aqui mais para vocês, para ficar legal aqui. Muito bem. Olha lá. Deixa aqui. Bom, aqui acho que já dá para ver, né? Muito bem. Estou querendo deixar com zoom aqui para vocês terem a minha visão aqui do livro. Tá, vamos lá. Então, está aqui o book, né? Bom, basicamente, o livro, ele é um dicionário aí de aberturas, né? Você sabe aí o nome das aberturas e quais são as primeiras jogadas. Acabou aí, pessoal. É só isso que o livro tem de bom, tá? Só isso que o livro tem de bom. Para isso, bastava eu acessar na internet lá, o Wikipedia, botar o nome da linha e ver lá quais são os lances, tá? Não precisava ter esse livro. Só que lembrando, naquela época, pessoal, a gente não tinha internet, né? Então, o que era melhor para mim na época? Pegar algum livro específico de alguma abertura que eu estava aprendendo do que um negócio desse assim. Porque aqui, no fundo, você tem tudo, mas você não aprende nada, né? Então, você tem esse conjunto inteiro de aberturas, você não aprende nada. E vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Então, tá lá. Partida do centro. Já começa aqui. Você já começa que o tradutor aí não deve jogar muito bem xadrez. Porque o iniciante, ele fala, em vez de abertura, partida, né? Ou abrir, né? Como a gente vai abrir o jogo. Já o jogador, há mais tempo, que lê mais livros, mais experiente, ele vai falar abertura, né? A abertura do centro e não partida do centro. A tradução está meio estranha. Assim como o gambito da rainha, você já percebe que o tradutor não joga xadrez, senão teria falado gambito da dama, né? A imensa literatura de xadrez trata a peça como dama e não como rainha. Assim como a imensa literatura de xadrez trata esse início do jogo como abertura e não partida, partida do centro, né? Beleza, mas está lá. Então, o livro, eu não tenho birra quanto a anotação, tá? Tem gente que não gosta dessa anotação chamada descritiva, prefere a anotação algébrica, mas o fato é que quanto mais livros você vai estar lendo, você nem percebe mais se você está lendo na descritiva ou na algébrica, tá? Então, isso aí, enfim, isso é questão de hábito, tá? Lógico que a maior parte das partidas dos livros hoje em dia estão na algébrica. Então, em geral, a gente dá preferência para anotação algébrica. Mas, pessoalmente, para mim não fazia diferença se era descritiva ou algébrica, esse ponto no livro. Então, eu não vou jogar por aí, tá? O que eu vou jogar é o seguinte. O livro começa ali, ó, dando as jogadas e mostrando que há abertura. Até aí, ok, tá? E aí, olha lá, ele vai aqui e acaba aí do lance 12, né? Olha lá, bispo D3, torre E1 ou torre 1 rei aqui, beleza. Torre E8 seria, né? Mas, enfim, tá lá. As negras têm um peão a mais e jogo seguro. E aí, fala que tinha uma linha complicada. O que que isso ajuda, galera? Nada. Então, vamos supor aí que eu era uma criança, fui lá, passei as jogadas, fui até o lance, o 12º lance e vi que as negras têm um peão a mais e jogo seguro. Ok. Tá. Então, ganhou um peão a mais. Mas, assim, cadê a partida modelo para saber como continua? Cadê a compensação pelo peão para eu entender por que que as brancas entregaram ali e tal? Então, galera, isso que eu falo. O jogo não é só de abertura. O jogo xadrez tem abertura, meio do jogo e final. Então, se um livro de abertura não te passa, pelo menos, aonde você deve trilhar ali o seu plano, aonde você deve colocar as peças, quais que são as partidas modelo de cada linha, né? Esse livro de abertura seguramente não presta. É lógico que no xadrez o que vende mais são fórmulas mágicas, né? Então, por isso, o que vende mais são livros de abertura. Porque a pessoa pega e pensa, putz, eu vou escolher essa linha. E pronto, eu vou seguir o que está no livro e vou sempre sair melhor. Só que no xadrez não funciona assim. Então, a abertura, na verdade, é a menor parte do xadrez. É a menor. Então, a gente tem que pegar a abertura e tem que ter uma ideia de como que ela vai desembocar, né? Para onde, para que tipo de finais que ela pode cair. E quais são as ideias típicas no meio do jogo, que é a fase principal do xadrez. Se um livro de abertura não deixa você seguro para saber mais ou menos as manobras típicas do meio-jogo, você pode jogar fora esse livro. Aliás, esse livro é tão ruim que eu joguei fora. Eu nem dei. Porque uma coisa ruim do xadrez é você doar uns livros desse ruim para quem não sabe. E ele vai ficar com a mesma agonia que eu ficava. Que é que ele dava assim no final. Vou aqui para outra. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui são oito jogadas só. Oito jogadas. Olha essa posição. Tem muito jogo, né? Aí ele fala assim. A posição das negras, embora um pouco amarrada, é inexpugnável. Imagina uma criança de sete anos lendo isso. Elas podem melhorar seu desenvolvimento e seus dois piões extras justificam suas pretensões de ganho. Nem é criança. Hoje em dia, vendo essa posição, galera, precisa de mais partidas para a gente ter ideia de como que funciona o contra-jogo aqui das pretas por esse peão em D6 que está bem ruim. A gente precisa ter ideia nessa estrutura de peões. Como que o branco vai posicionar as peças e como as pretas vão posicionar as peças. Então, esse é o típico livro que a pessoa lê. Ela sai com a sensação, se lê esse livro inteiro, que não aprendeu nada. Provavelmente, nenhuma dessas aberturas ela vai saber jogar, porque ela não vai saber onde pôr as peças. E não tem conhecimento de nenhum jogador modelo na linha. Porque cada linha tem um especialista. Então, esse livro está na lista para mim dos piores livros já escritos de xadrez. Aí, sendo bem sincero, fez parte da minha infância. Eu peguei esse livro, eu tentei ler ele inteiro. Naquela época que eu tinha mais tempo, eu lia mesmo os livros. Até hoje sou fanático por livros de xadrez. Mas está aí um livro péssimo, péssimo. Vocês estão vendo por quê, né? Então, é evitar, galera, livros de abertura. Livros de abertura, tá? Tem livros famosos aí de abertura, que eu não sei porque são famosos também. Porque mesma coisa, eles pecam nisso. Eles não mostram nem a parte da história. Vá lá, né? Se falasse um pouco da história da abertura, seria interessante, né? Para a gente ver a evolução. Não falam partida, nem jogador modelo. Não dão a colocação em geral das peças, as manobras típicas do meio-jogo. E os típicos finais que podem cair determinada estrutura de peões da abertura. Então, daí vocês já veem que esse tipo de livro, galera, evitem, evitem. Tá bom? Tem livros de xadrez que são ruins, mas mesmo assim, para quem está começando e não sabe nada, dá uma ajuda. Agora, esse livro que vocês estão vendo aí, não me ajudou em nada. Diferente do outro que ele escreveu, que eu ganhei, estava dentro desse kit de quatro livros, porque o outro tinha partidas. Então, dava para ver um típico ataque, um contra-jogo, como que os mestres mais ou menos pensavam, né? Tinha uma partida de xadrez explicada. Agora, esse aí, realmente, vocês estão vendo que não é birra com o autor, porque eu estou meio que elogiando o outro livro dele. Apesar de ser um livro ok, nada demais. Agora, esse aí, ele escreveu aí só para faturar, galera. Não tem outra explicação, não. Livro horrível. Olha como vende, ó. 16ª edição essa aqui que eu estou. Nem sei que edição que está agora, né? Porque livro de xadrez vende, tá? Qualquer coisa que a gente colocar ali, uma sensacionalista, manual completo de aberturas, vai vender. Não significa que seja bom, tá? Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado aí. E uma curiosidade que eu tenho, escreve nos comentários aí algum livro aí que você leu e achou ruim e tal. Dependendo, eu faço review do livro, se eu estiver aqui, beleza? Certinho? Galera, aquele abraço. Tchau, tchau.